Fala galera Kikim, fala vagabos Bom galera no vídeo passado de treino dos inscritos Ninguém comentou o código dos treinos nos comentários Até achei estranho, tipo ninguém Talvez eu esqueci de mencionar no vídeo Mas se você quer que seu treino apareça no próximo vídeo Coloque o código dele aqui embaixo Infelizmente se você for do PS4 ou Xbox eu não vou ter como fazer Então bota aí o código do seu treino Sei lá, de alguém que você conhece Que eu vou estar fazendo aí um sorteio aleatório Pro vídeo que vem, ele pode ser o escolhido Então eu decidi pegar o sorteado de novo no primeiro vídeo Já que ninguém botou no da semana passada E caiu então o treino do Namplayer E ele também botou o treino do amigo dele de Dunk Então vou fazer os dois E o treino do TheFake, PVP e HG Que é o treino de goleiro, beleza? Então vamos lá fazer os treininhos Bom galera, antes de fazer o treino dos sorteados Eu queria mostrar pra vocês um treino muito bacana Que foi um inscrito que fez pra mim Já faz um bom tempo aí por janeiro Bem antes de eu criar essa série, sabe? Vou mostrar aqui pra vocês Aqui ó, eu vou aqui no Custom Esse treino é muito massa Até tem o nomezinho aqui, Paravagabes Tem 18 fases, dá pra ver que eu já fiz 9 É do Wesley, mano, salve aí pro Wesley Vai estar na descrição esse código também Eu vou fazer aqui também pra vocês verem Recomendo muito esse treino Lembrando que todos os códigos que eu usar nesse vídeo de treino Vai estar na descrição também, beleza? Então vou aqui fazer esse treino É do Wesley, tem 18 fases Vocês podem ver que eu já fiz, né? Porque eu treino bastante até nesse treininho Eu recomendo muito Porque é um treino que avança o seu aero Assim, um negócio bem da hora Vou dar aqui um playzinho O primeiro nível é bem... É bem facilzinho Vou até fazer uma giradinha aqui Ah, quase errei Beleza Completei aqui É só de completar, né? Essa bola vem do canto Isso é bem bom pra praticar Esse segundo aqui é muito massa Porque a bola sai e aí eu... Ah, fiz, hein? Fiz de primeira Esse aqui geralmente Tento fazer uns balacas mais difíceis Esse aqui é um redirect muito massa também Que eu gosto muito de fazer... Ah, quase dunquei Quase dunquei o redirect Errei, tá? Beleza Como é que eu tô errando isso? Isso aqui não é difícil, mano Tá, foi, né? Beleza, foi Vou fazer um pouquinho rápido Porque eu já conheço esse treino muito bem Mas recomendo a todo mundo Esse aqui é um dunk, né? A bola vem reta A intenção é fazer o dunk Eu vou ver se consigo fazer... Ah, foi de primeira Beleza Foi, foi o dunkson Esse aqui é pra conduzir, né? Eu acho que é Nunca perguntei pra ele Mas deve ser, obviamente Tá, foi bosta Foi bosta isso aqui Eu vou tentar fazer uma melhor Aqui Errei, tá? Vou fazer uma mais decente, né? Porque esses... Ó Ah, agora foi Agora ficou legalzinho Agora foi legalzinho Agora tá valendo Tá valendo o treininho Esse treino é muito bom pra fazer Ah, essa aqui eu não... Ah, não me deu muito bem nessa aqui, mano Não sei porquê Porque tu começa de ré É de ré o bagulho Ah, essa bola pegou Que mentira Que... Me... Dunk Ih, errei E... Agora foi Tá, agora foi Eu recomendo muito esse treino Já falei umas 5 vezes isso Mas me ajudou bastante aí nos... Ó, esse aqui é bem simples É só a bola vem Completa Ajuda bastante nos aéreos Não é tão... Digamos que pra novato esse treino Mas se você já tem o conhecimento de aéreos Ó, tem até o all drag pra fazer aqui Ah, mano Não dá Não vai dar essa Eu não gosto do all drag Na parede vinda da direita Ah... Dunk Errei o dunk Eu faço bem melhor do outro lado Mas... Agora vai Agora vai De novo, mano De novo o dunk na trave Tá de sacanagem Agora vai Vou ter que dunkar de novo Ah, agora foi Graças a Deus, né Três vezes a mesma coisa Agora eu fiz É bem completinho esse treino Quero dar os parabéns aí pra ele Agora Nossa, foi tudo torto, mano Que isso Quero dar os parabéns aí pro Ezra Porque ele Fica sempre dando atualização, né No treino E é bem bacana isso Agora foi Tá, agora foi, beleza Vamos aqui Já foi Nove Vamos pra décima Essa aqui é meia De... Ó, foi de primeira Nossa, foi de primeira, mano Geralmente eu não faço de primeira Essa aqui Não é tão fácil assim como parece Só porque eu fiz de primeira Até que pareceu meio fácil, né Aqui eu vou... Ah, chutei pra frente sem querer Tem que flipar pro lado Ah, beleza Tem que flipar pro lado Pra fazer esses gols assim de canto Eu gosto de fazer dunk Nesse level aqui, mas Eu não vou ficar muito tempo, né Se não Esse aqui eu não sei o que eu... Ah, vou fazer o gol Esse aqui, tipo, eu acho que é pra meio que conduzir no ar Você faz o que você acha de melhor pra fazer, beleza Eu tô fazendo meio rápido aqui Só pra mostrar pra vocês todas as fases Ó, esse aqui é um redirect muito da hora Adoro fazer esse Ah, foi bem bosta esse gol, né Vou dar pra fazer um melhorzinho Aqui Foi Nossa, golaço Golaço, mano Tenho até que ver esse replay Eu adoro fazer esse redirect aqui, mano Que vem na parede Ó, deu na rodinha ainda do carro, mano Esse aqui é um dunk bem na frente mesmo Tem que um pouquinho devagar pra completar Foi de primeira Esse aqui é bem de gozo até Ah, tá Esse aqui vai bater na parede E tem que pegar as... Nossa, errei Ih, calculei tudo errado Tem que pegar o rebote, né Agora vai Zero segundo Se bate no chão eu perco aqui O... O tempo, né Esse aqui é um dunk Vou fazer bem secão Errei Fazer de costa Porque eu prefiro de costa Aí, ó Viu? De costa é bem melhor Fazer secão assim mesmo Não vou fazer muitos freestyles Aqui é um dunk também Vocês estão ligados, né Se... Errei Errei Aqui Agora Ah, eu me esqueci do tempo Eu nem vi o tempo Tava pitando no meu... Ah, errei de novo Tava pitando no meu cérebro Nem me liguei Foi, agora foi Agora foi até que legalzinho Até que legalzinho, mano, esse dunk Porque eu peguei bem Ah É, não sei Não sei porque foi legal Simplesmente gostei Agora é do outro lado, né Esse aqui é o último Nível Foi de primeira Beleza Assim eu completei o treino dele Mas eu recomendo Se você quer aprimorar o seu Freestyle O seu aéreo Esse treino é muito bacana, beleza Vou deixar na descrição também Então vamos lá agora Pra aqueles treinos que eu sorteei Então vamos embora Tem que baixar eles ainda Galera, já baixei os treinos aqui Vocês podem ver Tem o treino de goleiro aqui Foi o primeiro Se de reggae Direx Squish O de dunk, né Acho que eu vou fazer primeiro O de goleiro, vai Porque eu não defendo muito bem Vamos fazer Esse treininho aqui logo Vou dar um play aqui Tem 10 níveis, né Vamos lá Esse aqui vai pra esquerda, né Miss click Tá Eu vou dar um restart aqui Opa, calma Dar um restart aqui Porque Acho que dá pra defender esse aqui, né Tem que Nossa, vem muito forte, mano Que isso Você é louco, mano Vem muito forte Ah, entendi Eu acho que eu entendi Muito bem bolado esse level Não, deixa eu ver o replay, mano Eu vi que a bola bate na trave Nossa, mano A bola vem forte pra cacete Caralho Eu já ia dar uma bicicleta Bem mansinha Mas ela veio bem rápido Ó, tô comendo Ah, esse aqui Tá, esse aqui foi de boa Foi de boa Achei que a bola ia vir um tufão Que nem a Do primeira fase É, que que é isso Nossa, velho Não tem Ó, agora foi Eu não sei o que eu fiz de diferente Mas eu consegui defender agora Tá, beleza Que de Ué Nossa, você é louco, mano Caralho, a bola deu um pique E foi muito rápida Tá, esse aqui não é difícil É só Tá, esse aqui não é difícil, mano Eu não sei Tipo, a bola picou do nada Foi rápida ali Eu não entendi Não entendi Esse aqui vem de cima Eu gosto de fazer essas defesinhas Eu adoro fazer essas defesas aqui, mano Eu gosto bastante de fazer Isso aqui é bom pra 1v1 Acontece muito esse tipo de lance aqui Pra defender De costa, né O que vai acontecer aqui? Ah, vai bater ali no teto E vai vir mais ou menos no cano da direita, né Deixa eu ver aí Nossa, só que veio muito rápido Calma Caralho Nossa, foi Dei um pinch com a trave e deu certo Beleza Só queria saber como que isso vai acontecer em um jogo, né A bola vinha Ah, esse aqui foi de boa Esse aqui foi de boa Veio reto Praticar as defesas, né Eu não sou muito bom defendendo O que vai acontecer Tá, como é que eu errei isso, mano Aqui não é difícil Tá, defendi, beleza Apertei Apertei R sem querer Só um idiota Apertei R sem querer Antes, mano Só um babacão É só deixar passar Vai vir direto essa bola Ih, mano Foi, nossa Bateu na trave Foi o último, né Beleza, esse foi o último nível Consegui fazer 40% Que vai ser difícil Vamos ver o primeiro Ah, achei que ia vir mais rápido A bola Calma Não é difícil Tá, errei de novo Mano, isso aqui não é difícil Como é que eu tô errando Isso Foi É, foi lá no canto Tá Primeiro nível foi da hora Eu gosto de fazer esse tipo de golzinho Vai ser desse aqui Vai ser Ih, a bola vem rápido Tá, sai Que que Ah, foi legal Foi legal Eu dei o double jump ali depois E deu bem certinho ali Como é que é essa aqui? Calma Isso é louco, mano A bola vem muito Caralho, a bola vem muito rápido Ah, entendi Calma, acho que Foi? Que cagado Eu tava sem a câmera da bola Muito sem querer Nossa, mano Olha isso A bola vai muito rápida 105 Esse redirect Esse aqui é alto Eu gosto de redirect no ar, né? Ih Ih, eu tirei do goma Calma Tem que vir um pouco pra trás E fazer Ah, aqui já Tá, aqui já ficou meio sem graça Deixa eu ver Fazer de outro jeito O que eu tiro? Fiquei sendo com jeitos Não sei Ah, esse aqui foi mais legalzinho Esse aqui foi mais legalzinho Acho que talvez nem seja essa a intenção Seja interceptado Nossa, olha a câmera de hack bugada Caralho Calma Ih Nossa, mano Olha o carro Ele começa todo bugado na fase Tem que esperar ele Olha isso Tá bom, né? Tá, beleza Não tô acertando nada agora Ih Ah, beleza Ficou Acho que eu entendi Aê Errei Fiz Fiz um dunk ainda Meu Deus Eu tive sorte agora Porque eu chutei ali Eu acompanhei bem Na inocentizagem aí E fiz Vamos ver Esse aqui Tem que bater Acho que tem que ir por meio E pegar a sobra Ou não Ou não Calma Caralho Caralho, mano A bala vem muito rápida Mano Que Eu não tô entendendo Esse treino aqui 2.000 anos Later Mano Foi 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 Nossa Até Até cair da cadeira Quase aqui, mano Finalmente Eu nem sei se é essa a intenção Desse treino Foi cagado Foi Mas eu tinha que fazer, né? Olha isso aqui Vamos ver A bola vai na frente Tu vai que não seja tão difícil Quanto a de antes, mano Tá Isso aqui não deve ser tão difícil assim A bola não vem Ah, isso aqui não é difícil, não Dá pra fazer até Tranquilo Só vim Foi Nossa, que paulado Foi bonito Fiz rápido essa até Nossa, comparado a A de antes, mano Essa aqui foi mamão com açúcar Talvez a de antes seja até mais fácil Talvez eu Ó, esse aqui de bicicleta Calma Bicicleta 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 Foi Agora foi Ah, gostei, mano Eu gostei desse aqui de bicicleta Ó Pum Lá no ângulo quase Vamos ver se aqui é o último nível Será que tem que fazer o dunk? Será que tem que fazer o dunk aqui Ou tem que ser direto o redirect? Não sei, mano Não sei Mas é meio sem ângulo, né? Fica meio difícil ainda Pra fazer Uma eternidade depois Foi Foi Tá, demorei pra fazer essa aqui também Vou ter que cortar Demorei, mas Ó Não chegou nem perto Daquele de antes, mano Mas que foi bonito, mano É bem Esse aqui é difícil também 0% Hulk Striker, mano Hulk Striker é minha bola Trem difícil esses treinos É difícil, mas é legal É aquele treino que você Mata pra fazer Mas é da hora, né? Vamos ver Tem do amigo dele Que é de dunk Ó Tem só 4 Mas que não seja tão difícil Como o dele Senão eu vou demorar muito Ah, tá Esse aqui é de boa A bola vem retinho Tem que completar aqui Tá, esse primeiro foi de boa Meio básico de dunk, né? Tem só 4 níveis Acho que vai ter Vamos ver Ah, a bola vem mais devagar Tá, errei aqui Tá, eu achei que a bola Vinha mais rápida Calma Tá aqui Tá, dessa vez eu que errei Agora Foi, tá Agora foi Esse aqui parece ser um pouco Mais tranquilo Aquele de antes é bem É bem da hora também Mesmo pra ser difícil Tá, esse aqui é Errei Tá Só vim aqui e completar, né? Por cima Errei de novo, mano Por cima De novo Foi De novo De terceira Antes também foi de terceira, né? E agora Último nível Ah, vindo da direita agora Tá, calma Vindo da esquerda Na verdade E... Foi Errei? Sério? Parecia que tava entrando Essa bola ali Agora foi Agora foi É Foi meio bosta Mas tava valendo Foi aqui o treino de dunk Agora do amigo dele Completei 25% Fiz uma de 4 Pro 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 Esse aqui tá certo Não é nem Tipo Pra iniciante Nem pros caras mais avançados Que não ajuda muito, né? Mas bem da hora também Cara, todos os treinos São tipo Muito massa de fazer Aquele de antes ali Do squish, mano Ó Aquela fase Eu vou ter que cortar Aquela que a bola Batia na parede, mano Porque eu fiquei Não, sem mentira Uns 10 a 15 minutos Só naquela fase E é muito tempo Dá tipo umas Muita tentativa E eu não tava entendendo Eu acho que era daquele jeito Mesmo Mas enfim Bom galera Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Dos treinos Eu gostei de todos Sinceramente Todos foram bem bacana Eu vou deixar O código de todos os treinos Que eu fiz nesse vídeo Na descrição E não se esqueça De botar o código De seu treino Aí nos comentários Que no próximo vídeo Dessa série Eu vou sortear E pode ser que seu treino Caia, né? Então é isso aí Fiquem com os salves Bom galera Eu tô aqui pra mandar Aquele salve Dos 25 primeiros Do vídeo anterior Salve pro Briel Edites Pro AiRafael123 Pro Sr. Cross Pro Bond da Capa Preta Viciados no Gameplay Teo0810 Z-Strike Plinio BR Derek Craft Juliano Gali Flow MK Anthony Batik Costella Gamer Axel Rose WG Gamer Joco BM 008 Lotrin FPS Loirinha FPS Desculpa Mr. Sammy BR Marcela Gomes Gui Major Fabão Gamer BR GS Sincero Mask Xguto47 Pro Vigilante Gamer Beleza? Então é isso aí galera Obrigadão por ter assistido O vídeo até aqui Aquele abraço Valeu E eu fui E se você установil Néééééééééééééééééééééééééééé propose Pinhas À verte L E G created A